Pra você que gosta de piso diagonal, hoje eu quero mostrar pra vocês como chegamos a esse resultado, como foi feito esse diagonal. Muita gente tem dúvida relacionada ao diagonal, hoje eu quero esclarecer a sua dúvida num vídeo bem bacana, beleza? Então não saia do vídeo, o vídeo de hoje tá show de bola! Pra você que tá chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer a sua inscrição, deixar o dedão no like e compartilhar o conteúdo. Sou o Vander de Paula e esse é o seu canal, o Mago das Escadas. Não esqueça de deixar o like e compartilhar o conteúdo, beleza? Música 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 Agora a gente vai fazer as laterais, tipo o porta retrato do nosso diagonal, segue aí beleza? Não esqueça aquele dedão no like e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Música 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 Tchau, tchau.